Chegamos ao último vídeo com a presença dele, Soares, Natan e a Kemi também, obviamente. Secundário, mas é importante também. Olá, meus meninos. Oi. Olá. Olá. Tudo bem, Natan Soares? Tudo ótimo. Você se almoçou bem hoje? Três vezes. É, porque quem fez o almoço pra você, hein, seu filho é da putinha. Dois almoços foi você. É isso aí, é muito, muito bom. Quer dizer, a comida que você fez? O cara até cozinha pro seu mano, Natan Soares, olha só. Eu gosto de cozinhar pras pessoas, pô. É a minha forma de demonstrar amor, claro. E ele cozinha bem, Natan? Pode falar a verdade. Cara, não vou mentir não, nessa parte o maluco acerta, o macarrão tava uma delícia. Fala do X-Veneno! Se Deus não existe, quem me salvou de ter nascido em São Paulo? Mais uma vez, ele arrumando briga com os paulistas, meu. Você tem algo a falar sobre paulistas? Aqui você pode ser xenofóbico, fica tranquilo, eu sei que você tá se contendo. Aqui a gente zoou literalmente todas as regiões do Brasil, ô, Natan. A gente meio que tem crédito aqui, tá ligado? Então pode falar à vontade. Você tem alguma coisa pra falar de São Paulo, Natan Soares? O inferno, ele não existe. As pessoas quando morrem, elas vão pra São Paulo. O que veio é errada, chefe? Oi, amigo, o rapaz, o primeiro, o que acontece? Sabe o que eu piou, mano? Eu acho que há um ano atrás eu já mostrei esse vídeo, mas o que eu vi, eu falei, cara, tem que mostrar de novo. É, ele é um pouco familiar, mas ao mesmo tempo não é, e ao mesmo tempo eu fico, sabe, tipo, que... Veio errada, chefe. Pô, meu amigo, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Tá tudo resolvido, é isso aí, é isso aí, a vida é bela, com um pouco de diálogo tudo se resolve, família, é assim que funciona a vida. Vilão prestes a vencer, golpe final, flashback de treinamento levantado depois de Quasimoro, com o novo poder adquirido, como, como, no! King Kong Pistarou! Desculpa, gente, é meu lado do Otaku falando mais alto. Mas assim, todos os animes resumidos em Na Nutshell, sim. Ah, ele, 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 ele é mesmo em inglês, ele, ele é sabido, ele sabe, ele tá, ele sabe, você tá vendo, ele sabe, ele sabe o inglês. Eu acho que só tem um único, não, eu ia dizer que só tinha um único anime que não se encaixa nisso aí, eu ia dizer Hunter x Hunter. Eu lembrei que ele se adequa ali no novo poder adquirido. Só que o Gol, literalmente, não, não, não tem isso, é isso que eu acho muito bizarro. É, perfeito, Akemi, tá maravilhoso o seu som, viu? Cara, se parar pra pensar, Death Note não tem nada disso. Death Note, Tokyo Ghoul também não, é, acabou aí. Qualquer anime de colegial aí também não. Olha só, família, deixa nos comentários se você tem alguma outra adição Otaku, digamos assim, a fazer sobre isso. Queremos encontrar os animes que saem do mainstream. Ó, outra palavra em inglês pra você zoar aí, filha da puta. Olha, temos aí um meme que tem a ver com os dois rapazes dessa cal, né? Meu mano, Natan Suárez, na academia, tá, né, né. Ó, Jim Bro, Jim Bro, e essa não foi nem a palavra em inglês que eu falei, foi você, Akemi, foi tu, moleque. Foi o meme que eu roubei de alguém no Instagram. O meme é responsabilidade tua. Jim Bro, que dia vamos treinar perna essa semana? Eu. Não tem data certa ainda. Isso eu vou estar aguardando, não o general, o próprio coronel, o comandante maior, o FBI. É ele que vai estar dando a definição se eu volto ou se eu vou ter que fazer os treinamentos por aqui. Mas até agora, eles não me falaram nada. Cara, vocês treinam perna? Eu treino. Eu treino. Minha perna é bonitinha, inclusive. Com que frequência. Deixa eu te falar um bagulho. A gente estava discutindo ontem no bar, a minha perna é muito grande. Isso faz parecer que minha peça é a memória. Cara, eu te fiz uma pergunta simples que ainda não foi respondida. Sim, eu faço treino de perna, por isso que minha perna é grande. Ele ainda não respondeu, ele não vai responder. Vocês estão vendo como é que é a família? Esses frangos do caralho, esses doritos, esses funil, vocês estão vendo? Essa é o Zaki-chan, tem 20 anos e gerou muita polêmica por seu corpo desproporcional. E esse é Kaoru Hanayama, tem 17 anos e é chefe da máfia japonesa. Vou fazer um pequeno disclaimer aqui, tá? Eu assisti o primeiro episódio desse anime aqui, que eu nem lembro qual que é o nome do anime, mas eu lembro que durou 5 minutos. Foi o que eu consegui assistir, eu achei extremamente chato. Me perdoa, eu não consegui assistir mais que isso. Mas o Gohan com 11 anos, fibrado ninguém fala. É, o Renan com... O Renan... Eu tô te falando que eu tô... Vai, meu Du, não ruxa neles. Eu, vamos ruxar sim, meu Du. Por quê? Pelo amor de Deus. Por quê? Por quê? Porque nós podemos, porra. Se não mostrarmos quem manda, eles vão crescer pra cima da gente. Vou adivinhar, o Akemi é o que ruxa. Pode falar. Sim, eu sou o que ruxa. Sabia. Cara, você tem uma formiga na bunda, Akemi. Você tem uma formiga em todas as partes do seu corpo. Você não consegue parar quieto. Você e a estabilidade são inimigos. Você me levou uma parada muito boa. Eu preciso te mandar um áudio no zap, tu vai ter que assistir. Tu vai ter que ouvir. O áudio, eu ia dizer, né? Que isso é meio difícil assistir um áudio. Eu ia ficar, tipo, olhando o áudio, assim, né? Pronto, você tá assistindo o seu áudio. Na minha primeira semana de trabalho, eu consegui surpreender o meu colega de trabalho com algo. Que eu vou te encaminhar agora. Pô, não, eu vou ter que contar. Hoje subimos, né? Pra entregar as citações lá no malote. Beleza. Aí ele foi subindo falando, pô, pico de energia. O Luan, pico de energia. Tranquilo, pensando, pô, o moleque tá com disposição, pá, não sei o quê. Do nada, o moleque se joga no chão, começa a fazer flexão. Meteu cinco, seis, sei lá. Aí levantou. Bora. Já é. Descendo agora, chefe. Descendo agora, o cara queria fazer dez flexões do nada. Chegou a se jogar no chão de novo. Falei, o que é isso? Ó, Kemi, por acaso eu não tava falando de você? Era eu, pô. Isso tá no grupo do trabalho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Era eu. Esse foi meu terceiro dia no trabalho. Cara, você é um Pokémon Shiny. Especificamente Shiny. Muito Shiny, cara. Não é você, é tipo assim. Você é tipo um metapó de Shiny, mas você é Shiny, tá ligado? Não presta pra muita coisa, mas é Shiny, entendeu? É difícil de encontrar. O que eu estudei, o que caiu no teste, o que eu lembro. O Padre Marcelo, além de Padre, é um cantor e escritor de sucesso. Aqui eu vejo que ele segue apenas uma pessoa. Quem você segue, Padre? O Papa Francisco, Pope Francis. Pope Francis. Cara, eu acho que não lembro de alguém que teve uma forma de falar tão viciante quanto esse cara. Talvez o Casimiro. Também. Cara, seu microfone tá dando um efeito absurdo, que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O que que houve aí? Você enfiou ele no seu rabo? Meu microfone tá normal. Está normalíssimo. Tá normal ou não tá? Não. Não tá normal, tá normal, pô. Ok, vamos continuar o vídeo assim, então. Tem razão. Derrubamos o vídeo de hoje para o momento Blaze do dia. A Blaze é esse site de jogos online para maiores de 18 anos, onde dependendo da sua performance você pode fazer um lucro. Estamos aqui com um slide de joguinho do foguete. Estava muito ruim aqui para entrar e agora do nada ficou bom e isso é ruim para mim porque eu estava pensando assim, ó, vou começar gravando, já vou meter o louco e já vou conseguir ganhar. Mas daí não deu bom. E agora vai dar dois bons seguidos? Meu Deus do céu, agora ficou pior ainda para entrar. Deu uma guardada aqui e foi realmente uma boa escolha porque daí voltou aqui a ter umas negativas uma atrás da outra. Então beleza, vamos ver o seguinte aqui. 1.500 no 2 padrão textbook. Vamos lá. Só tem que dar um 2 para cima. Passa, passa, por favor. Passa, tá bom. Boa. Cara, o que eu gosto nesse jogo é que ele tem aquele negócio da emoção, tá ligado? Ele vai parar, vai parar, vai parar, vai parar. E aí acaba que ele para justamente quando você precisa. Perfeito. Fazer o seguinte. Vamos aproveitar aqui a onda boa aqui de bons resultados. Vai dar mais um aqui de 2zinhos. Simbora. Só um 2zinho, só um 2zinho. De novo com emoção, de novo com emoção, de novo com emoção. Perfeito. Vamos lá. Estamos indo bem hoje, família. Tá da hora, tá da hora. Vambora. Devemos uma pausa aqui. Eu pensei que ia dar mais resultados ruins consecutivos. Não deu, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. 2.500 no 2. Aqui, 2.500 no 2. Vambora. E girou 5,42. Ok. Beleza. Ganhamos, né? Ganhamos. Graças a Deus. O saldo nunca mente, família. E sabe o que nunca mente também? A lei de que depois que acontece um negócio desse, a gente tenta mais uma vez e consegue duas seguidas. Vambora. Só tem que parar num 2zinho, só tem que parar num 2zinho. Parou, parou. Nice, mano. Nice. Ai, que delícia de jogar tema. Começamos com 2.000, terminamos com 10.000. Tá maravilhoso. Pra quem quiser começar a jogar no site da Blaze, tem que ser maior de 18 anos. Menor de idade não pode jogar. Você vai lá no site da Blaze e pra você começar o quanto antes, você clica aqui em Depositar. E aqui o Pix é o método mais rápido e fácil pra você já colocar o dinheiro e já começar a jogar o quanto antes. Ele é rápido e fácil. Pode ir que é sucesso. E se for o seu primeiro depósito, primeira vez depositou na Blaze, você vai poder colocar um código lá. É só colocar um código de 3 letrinhas. H-U-E. RUE. Só esse código, ele já vai te dar um bônus de boas-vindas de até 1.000 reais pra você utilizar pra jogar no site da Blaze e até 40 rodadas grátis. Presente meu e da Blaze pra você. A Blaze tem tanto pra PC quanto pra celular e pra você retirar o dinheiro pra sua conta bancária caso você faça algum lucro no site, é muito rápido e fácil. Mas lembrando que qualquer problema que você venha a ter, você pode tirar suas dúvidas e pedir ajuda no chat de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível no site da Blaze pra você. Lembre-se sempre, jogue com responsabilidade, não utilize dinheiro de pagar conta, não utilize dinheiro que não é seu, não utilize dinheiro que você vai precisar no mesmo. Mais informações estão na descrição desse vídeo e agora continuaremos com o vídeo. Eis que o Bardo decide aprender a lutar com o monge. E aí E aí Gingado maneiro Pô, tem que elogiar pra caralho a habilidade do homem, tá? Cara, sabe qual que é o mais irônico de tudo? Você sabia que lá no exército da Tailândia, quando os caras estavam sendo invadidos pelos chineses, eles não tinham recursos? Então você sabia que pra aprender a conseguir se defender, os caras aprendiam a dança? Porque daí com a dança, os caras conseguiam dar mais soco, mais chute, mais desvio, que nem esse cara tá fazendo, sabia disso? É, não, acabei de inventar isso Vingança errada, cara, que meme horroroso, que eu não sei nem por onde começar, Kemi Por quê? Onde, onde? Eu começo a... Esquerda pra direita Esquerda pra direita Ok, L do Last of Us Kratos, não sei quem é Golden Freddy, cara do Watch Dogs Vingança é errado por quê? Pô, acho que você não tá sabendo ler memes já na Suzane Cara, acho que é porque ele não entendeu que isso aqui é um textão, tá ligado? Não, gente, gente, eu entendi essa parte, eu tô dizendo que a estrutura do meme está horrorosa Aí você reclama com o pessoal ali da Sala 102 Irmão, você cala a sua boca que eu sou memiólogo, eu tenho que dar o meu input e eu tenho que prezar pela qualidade dos memes no Brasil Isso aqui é uma merda Você, Kemi, como alguém que entender esse meme, é igualmente responsável pelo rumo que os memes estão tomando aqui nesse Brasil Você devia se envergonhar desse meme LOL lançado em 2009, pessoas em 2008 Eu vou refutar esse meme porque antes de LOL ser lançado em 2009, existia outra coisa chamada Counter Strike A paz nunca foi uma opção, Kemi, essa é a grande verdade Tu sabia que tinha como você cheitar no Dragon Ball? Caralho, no Dragon Ball No Dragon Ball, cara, meu Não, 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 tinha como tu O cara foi de Counter Strike na Dragon Ball, irmão Tinha como tu cheitar no CS na Lan House? Claro que tinha, pô Caralho, hoje em dia é mó trampo, tem que comprar hack, tem que pegar vírus junto É porque hoje as empresas investiram numa tentativa de melhorar isso aí, né, Kemi? Mas antes ninguém dava uma foto pra isso Tu já chutou algum jogo, Renan Souzones? A única vez que eu usei alguma coisa extra em algum jogo foi no Ragnarok que eu usei bot pra farmar sozinho E olha, zero arrependimentos Eu já fui banindo de 15 servidores do Minecraft já Teve uns jogos aí que eu tô meio bando também, mas foi por, tipo, ah, coisas estranhas e nada demais Eu coloquei no chat só Foi pra você ser tóxico, né, mano? O Akemi, a gente, ele a gente conhece, o Elatim, ele também, assim, o Akemi perdeu 30 contas Eu te contei o que tá acontecendo na minha conta? A nova, antes de eu ser banido e processar Riot, pô, vou te explicar Não, é verdade, ele processou Riot, pra quem não sabe Eu estava lá, né, jogando LoL Atualmente, eles estão sendo mais rigorosos com o que você fala no chat E o meu padrão de falar no chat é chamar um inimigo de vagabunda ou de porco Qualquer xingamento, assim, uma vez a cada cinco mensagens, tá ligado? Casualmente, não tô xingando o cara, mas eu refiro ele de maneira negativa Aí, pô, a Riot tá começando a ficar mais pesada no chat, né? Tá começando a banir mais E agora, o meu nível padrão de comunicação, não hostil Tá me levando a ser banido todo dia dia 27 Eu tenho um plano de assinatura de banimento com a Riot Games, pô Todo dia 27 eu levo ban, porque o ban demora um mês Inclusive, eu tô restringido agora Inclusive, a próxima vez que você for banido, você pode me avisar, por favor, pra eu rir da tua cara? Cara, não, não, peraí, dá pra fazer um vídeo banido Eu não quero fazer um vídeo dos seus banimentos, eu já estou avisando Não, não, dá pra fazer um vídeo mostrando É porque, tipo assim, quando você é banido por chat, mostra o que que tu falou Ah, você quer fazer um vídeo das coisas que você falou É que eu soltava coisas icônicas, velho Tipo, ah, você disse a falta de oração na tua vida, pô Tá jogando endemoniado Ok, ok, ok Quem vai julgar vai ser o pessoal que tá assistindo Deixa aí nos comentários se vocês querem essa fita aí ou não Não, eu sou um otário, eu vou admitir, eu sou um otário, eu levo muito ban, eu falo muito Você não precisa admitir, todo mundo sabe A gente acompanha você toda semana, obrigado, Akemi É isso aí, eu odeio vocês Alguém sabe qual versão de Pokémon é essa? Esse meme é repetido, né, Akemi? Não Esse meme eu tenho quase certeza que é repetido, eu já vi isso aí Não, não viu Talvez eu tenha visto em outro lugar, talvez Mas que o Akemi pode ter repetido meme também? Também pode ser Essa foi a exata cena de você conversando aqui com o Renan E eu fazendo capoeira atrás de você Porque eu sou enorme, eu não cheguei O Akemi tava literalmente isso Inclusive, inclusive, sim Aquela história que eu malhava sorrindo era verdadeira Eu nunca ouvi falar dessa história Eu preferia não saber disso, mas tudo bem, vamos lá Cartão é recusado Psicólogo Eu tô um pouco triste porque o meu psicólogo falou isso Só que o meu cartão não foi recusado Que triste Parabéns, você... Até o Coringa Tá vendo o Coringa rindo aí de fundo, cara Minha vida é o Batman Vamos estudar em dupla, sem distrações Eu e meu parceiro de estudo, cinco minutos depois Uma pergunta muito simples Clóvis O que é a vida? A vida É uma condição De energia que busca Mais energia Potência em busca de potência Eu não pude deixar de notar que Talvez isso seja a situação de vocês dois Depende Eu estudo desesperado Tipo, pelo menos uma semana Pra eu conseguir fazer a prova E esse cara, ele estuda na hora Comigo Ele fala, ah, me dá teu caderno aí Cara, é verdade, né? Ele estuda na moralzinha Eu me mato que nem um doente Fazendo anotação Vendo vídeo aula e tudo Pra ele chegar e falar Me dá teu caderno aí Eu temo, às vezes, que as pessoas que assistem esse vídeo aqui Vão deixar o mundo um pouco pior Porque elas vão começar a seguir os conselhos da Kemi Mas Não, não sigam os conselhos da Kemi É tudo que eu posso fazer Uma coisa, Ana Sozones Vou encerrar esse vídeo Antes que ele fale alguma bosta Tchau Você já sabe que eu tenho um canal de games Com o mesmo estilo de vídeo Que eu gravava antigamente? Se você gosta desse tipo de conteúdo Pra dar risada Recomendo que clique no link do canal Que tá na descrição Tem vídeo todo dia lá Às 18 horas Tchau, tchau